Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe do canal Estradas da Amizade, e hoje vamos continuar um quadro que eu gosto muito, que é da história das músicas. Então, sem demora, vamos lá. Em João, capítulo 16, verso 33, diz Tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. Antes de conhecer a história dessa canção, precisamos conhecer seu compositor. Nascido a 20 de outubro de 1828 em Troy, Nova York, Horatio Gates Spafford era um próspero advogado. Membro da igreja presbiteriana na cidade de Chicago, onde morava com sua esposa, Anna, e seus cinco filhos, e foi também professor de escola bíblica dominical. A partir de 1870, grandes tragédias abalariam essa família, a começar pela morte do único filho de quatro anos. Em 1871, houve um terrível incêndio na cidade, onde perderam quase todas as economias que possuíam. Apesar de tudo, seguiram firmes na fé e ajudando os desabrigados, e com o tempo, começaram a se reerguer. Por causa da saúde instável da esposa, e seguindo recomendações médicas, eles planejaram uma viagem para a Europa no final de 1873. Ao chegar o dia da viagem, Horatio não pôde acompanhar a família por causa de questões do trabalho, mas assim que possível, as encontraria na Europa. Assim, partiram Anna com suas quatro filhas, Dorot, Mary, Bunny e Baby May. Mas no caminho, acontecia um terrível acidente. Era noite, e enquanto todos dormiam no navio Ville do Havre, outro navio surgido no meio da escuridão se chocou com um delas. Com o choque, todos acordaram assustados, e logo perceberam que o navio estava afundando. Anna, junto com as filhas, dobraram os joelhos e clamaram ao Senhor que as salvasse, mas se não fosse da sua vontade, que as preparasse para a morte. Em menos de uma hora, o navio afundou, levando consigo a maioria dos passageiros. Um dos tripulantes, que sobreviveram, resgatou Anna, que flutuava nas águas. Porém, as meninas haviam desaparecido. Dez dias depois, os poucos que sobreviveram chegaram a Cardiff, no país de Gales, de onde a senhora Spafford enviou um telegrama com a mensagem Salva, sozinha, para o marido, nos Estados Unidos. Quando recebeu a mensagem, Horatio largou tudo e foi ao encontro da esposa. No meio do caminho, ele foi visitado pelo Espírito Santo, que o consolava e o inspirou a escrever o hino It is well with my soul, que é o nosso, sou feliz. Aí na tela está o rascunho original escrito por ele em 1873. Somente em 1876, já de volta a Chicago, a letra da canção chegou às mãos do conceituado compositor batista Philip Paul Bliss, que compôs a melodia. Após toda essa tragédia, o casal teria mais três filhos. As meninas Berta e Grace e o pequeno Horatio, que morreu em 1880. No ano seguinte, partiram para Jerusalém e lá começaram o trabalho missionário. Até hoje, em Israel, existe um hospital chamado Spafford Children's Center. Horatio partiu para a eternidade em 16 de outubro de 1888, aos 59 anos, na cidade de Jerusalém. Mas seu nome ficaria eternizado na música que tanto marcou as igrejas pelo mundo. Apesar de tantas tragédias na vida dessa família, a fé e o amor prevaleceram. Antes de terminar, quero deixar alguns versículos sobre a vida do cristão. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 8 e 9, está escrito No Brasil, a versão desse hino se encontra no Inário Batista Cantor Cristão, sob o número 398. Vou deixar na descrição do vídeo, links tanto para a música em português e a versão original em inglês. E também um link com o site que eu encontrei, com algumas fotos da família, para vocês verem com mais calma. Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, deixa um comentário. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E até a próxima. E até a próxima.